Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tá gravando... Agora há pouco eu tinha gravado um vídeo com a minha... com o meu novo caminhão, né? Então agora eu vou tá gravando dando uma volta, beleza? Tá? Então vamos lá dar uma volta. Peraí que eu comercial... Voltei, galera. O comercial tá meio grande. Então bora lá dar a volta, hein? Eu já mostrei pra vocês a minha Scania, né? Meus dois caminhões novos. E daqui a pouco, no outro vídeo, eu vou mostrar... Eu vou dar uma volta com a minha 124, beleza? O que eu não acho muito da hora é porque tem caminhões tipo da Scania, né? Porque ela tem uma lanterna de 1620, né? Do Moriçoca. Então não... Não combina muito. Mas o resto do caminhão, assim, tá bem legal. Tem que colocar a skin, né? Então já vou aí dirigir. Vou pular o vídeo porque... Pra mim... Andar com o caminhão demora que tem que carregar, beleza? Já volto com vocês. Pronto, galera. Voltei já. Então bora dar uma volta aí. Com a Scania. Epa, tá no neutro. Vamos dar a raio a ela por fora. Ela tá carregada. E dar a raio aqui pra poder sair. Olha que top. Daqui a pouco eu já aumento o volume pra vocês escutarem o ronco dela. Tá bem top. Eu vou ali no posto. Pra dormir. Pra vocês verem lá. Porque tá à noite, né? Ó. Flogueiros. Então bora lá. Tem que achar um posto. Eu tô carregado com ela, né? Vocês já viram? Já deixei a câmera de fora. Epa, 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 e eu bater aqui? Hum. Então é isso aí, galera. Esse cano. Deixa eu vir aqui. Vamos vir aqui. E aí, galera. Galera, se vocês querem um vídeo eu dando uma voltinha com a minha 124, deixa aí nos comentários. Será que tem a opção pra dormir aqui? Se não tiver também? Não é possível que não tenha. Tá louco, rapaz? Não tem. Se postar esse. Até aqui. Não vi. Eu vou pular o vídeo aqui. Beleza, galera? Aí, galera. Já voltei aí com o vídeo. Aí, ó. Essa é a escaninha. A famosa pezinha, né? Então é isso aí. Não. Hoje é da carga. Amarração invisível. Mas tá bem top. Olha que legal. Então é isso aí o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Olha por dentro. Bem top. Deixa eu abaixar o banco. Pra ver melhor. Pra ver se eu não se mande. Melhor. Aí, galera. Essa é a escaninha aí. Me comprei, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal, beleza? Esse foi o vídeo. Falou e fui! E aí E aí E aí